E voltamos, é um cerimonial e nós vamos com eles Autoriza da Globo, é bola rolando pra você Aí tenta o passe mais à frente Pista encerrada no primeiro tempo Público presente Entrou o passe mais à frente Aí o Gomes Se você faz embaixadinha, tudo, num grande clássico Final de campeonato é diferente Né, seu Pedrinho? Você pensa que eu não lembro, eu lembro Eu não lembro de Deus Ah, tá bom, no Flamengo Talvez a última bola não há mais tempo